Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM nesta manhã. Quero deixar aqui nosso grande abraço a todos os nossos ouvintes da Grande FM no Momento de Fé e também aos nossos companheiros de trabalho aqui, o Diácono Nilsson, o nosso companheiro Éder, o Serginho, o comunicador, o Mauro, na direção da rádio, e todos os nossos companheiros aqui desta equipe de comunicação da Rádio Grande FM. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, a pessoa maravilhosa do nosso Redentor, o Salvador Jesus Cristo. Mateus 4, 23 diz assim, Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus percorria todas as aldeias, cidades, povoados, pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades e ensinando as multidões. Pregar, ensinar e curar foi a constância do ministério de Jesus. O texto acima nos mostra três áreas importantes, então, do ministério de Jesus. O ensino, a pregação e o socorro, a cura. Jesus veio pregando para derrotar toda a ignorância do coração dos homens, ensinando para derrotar o mal entendido, que a confusão que estava na mente dos homens e socorrendo os aflitos e curando as suas enfermidades, exatamente para derrotar o sofrimento humano. Em Jesus você pode ter uma esperança, graça e paz para o seu coração. Jesus ensinou nas sinagogas, as universidades religiosas daquela época, ou as escolas religiosas daquela época. Jesus foi o mestre dos mestres, o mensageiro e foi também a mensagem. Jesus era o profeta e era também a profecia. Jesus é o professor e é também o conteúdo do seu próprio ensino, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não há uma pessoa mais preciosa e maravilhosa do que Jesus, em quem você deve colocar o seu coração. O ministério de Jesus foi assim o tempo todo. Jesus não foi um alfaiate do desespero, Jesus foi um escultor da eternidade. Jesus também pregou o evangelho do reino e não a opinião dos doutores da lei. Jesus pregava o evangelho com poder e graça. O evangelho do reino é a mensagem da graça de Deus, chamando pecadores ao arrependimento e à remissão dos pecados. Você pode não entender isto, mas a remissão dos pecados, tirar do coração do homem a culpa, alivia também as suas enfermidades e as suas dores. E ele tanto curava fisicamente quanto ele curava espiritualmente. A igreja não tem outra mensagem a dar ao mundo, a não ser esta mensagem de esperança e graça na pessoa de Jesus Cristo. Jesus também curou toda sorte de doenças e enfermidades, cuidou da alma e do corpo, cuidou das necessidades físicas e das necessidades espirituais. Ele estancou o sofrimento do coração humano e do corpo humano e também resolveu o problema do homem com relação à eternidade. Trouxe pleno perdão para os pecados e trouxe alívio para as dores. Semelhantemente, aqueles que seguem a Cristo não podem esquecer do sofrimento alheio. Ele é o braço estendido da misericórdia de Deus neste mundo que soluça sem esperança. A misericórdia não é para ser discutida. A misericórdia é para ser praticada dia a dia. O exemplo do ministério de Jesus deve inspirar cada um de nós a andarmos como ele andou, pregando, ensinando, levando socorro, curando, levando a graça de Deus ao coração dos homens. Que nesta manhã, esta mensagem do ministério de Jesus e da graça do evangelho chegue ao seu coração trazendo vida. Compartilhe este programa pelas redes sociais da Grande FM. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.